Galera, dia 9 do 3, sai a Dynast, é uma por ano também, hein? Vocês podiam investir pro Brasil ter uma cartinha dessas aí, Gal e Cazé. Nossa, velho. Qual a Pocão implora, velho. Pelo menos pra gente entrar, quando entrar no site lá da Fórmula 1, falar essa do Verstappen é do Casimiro, é do Brasil, porra. O problema é eu entrar lá pra pegar o Verstappen e pegar o... O Bottas. O diretor da Williams. Aí é brincadeira, pô. Meu Deus do céu. Cara, essa... Cara, será que essa Eminence vai lançar de novo, Gal? Eu não sei, ó. Vem um Lebron, né? Eu não sei. Como eu nunca vi, eu não sei nem quando é que é, velho. Eu tô aqui de... Cara, Gal, só pra colocar, pra interromper mais uma vez, tipo... Por exemplo, essa carta, você falou que essas cartas são básicas, né? Isso. Tipo, são muito bonitas essas cartas, tá ligado? São, não são. Cara, não precisa gastar tanto. Ó, o Valdir te passou aí, velho. Separa aí pra nós, aí, velho. Já passou ali. Volta lá, porra. É esse aqui, né? Van Vliet. É. É a base-cona dele. Ela não é nem numerada, entendeu? Nem precisa, velho. Ó, aí veio um desse daqui que o Lauks falou que, porra, pra eu guardar também. Esse é autografado, né? É autografado. Vem duas autografadas na caixa. O Lauks falou pra eu guardar, que daqui uns 50 anos pode valorizar também. Tá. Nossa, ó, essa daqui, ela veio carcomida, velho. E aí, isso daqui é uma dúvida que os caras têm. O pessoal, não, guarda essa carta, porque se vem com defeito, vale mais. Eu falei, vocês estão viajando, vocês estão viajando, cara. Essas cartas, assim, que vêm zoadas, às vezes, a... Ah, se você mandar pra Panini, essa não é Panini, é? Ou é Topps? É Panini, é Panini. É Panini? É Panini. Tem carta que, às vezes, vem zoada, que se você mandar pra Panini, eles devolvem a carta boa. Olha aí. Eles fazem esse serviço. Se eu mandar as minhas e falar que ele é zoado, eles devolvem ali as... Eu devolvendo. Vale tentar. Eu embalar e falar que ele é zoado o negócio. Não dá pra falar que é mentira, né? Olha esse Chris, porra. Bonito, é bonito, né? Pô, tem as cartas, você vê? É uma coleção mais... Ah, você tem o timezinho do Sans aí, campeão do ano passado. Então. Feito aí, se pá, hein? Pelo que eu tô mais ou menos lembrando. Olha o seu Van Vliet. Olha essa carta, Pocão. Opa! Essa aqui é a sua. Parece uma carta de baralho, né? De cabeça pra baixo. É. Já vou separar aqui, Pocão. Eu falei que eu vou te dar o Zan Vliet. Pode ver. Ô, vamos atrás de um kawaii, velho? Com a roupa do Toronto? Ó, essa daqui é de outra coleção. Que é a coleção Optic. Que aí vinha seis cartas, 500 dólares. Essa coleção é boa. Essa coleção é boa. Tá vendo? A Optic é uma coleção bem requisitada lá nos Estados Unidos. É bem bonita, velho. Inclusive, a Optic é a que vem o Kabum, não é? Ou não? É a Prisma que vem. É. A Optic tem Kabum, a Don Russo também. Bem bonitinha essas cartas aqui, velho. Você vê que já é uma outra qualidade, velho. É bem bonita mesmo. É que a gente, tipo... Vocês são... O Apoco é fã de playoff, viu, Kazé? Você gosta de basquete? Mas, pô, já é alguma coisa, velho. Não, claro. Começa por aí, né? Começa no prime time, né? Bonito esse cara. Ah, esse rapaz aí, ele... Pô, imagina se tivesse vindo um triângue do Atlanta. Pô, eu ia ter ficado feliz. Olha essa assinatura. Olha essa assinatura. Parece... Ó. Ele foi escapando a assinatura. Caralho, velho. O cara foi tendo um derrame enquanto assinava, né, velho? Olha isso. Foi pulado, né? Caralho. Ó, e essa daqui foi a melhor que eu tirei ontem, que é um Jack Sigma, que ele é Hall of Fame, né? Falam que a Time... O Supersonics. É. Olha lá, é numerada, é 3 de 8. Eu não achei pra vender uma 3 de 8, velho. Essa daqui é... É que parece que vai, né? Essa é maneira. Dá pra guardar. Legal. Vai ser vendida por 30 dólares. Tem que comprar o plastiquinho, pô. Então, o plastiquinho que eu tenho... É baratinho. Eu comprei já, mas demora pra chegar. Os plastiquinhos que eu tenho é pras cartas do CS, que as cartas do CS é igual de Pokémon, né? Aí é um outro. É, as cartas do CS é maior. A Time mostrou. Aí eu comprei lá. Deixa eu ver. Aí é aquela coleção. E é isso. Eu acho que tem, ó. Ó, o Yokti. Quer dizer, o Jokti. Bonita essas cartas, velho. Muito bonita, João. Três meses pra guardar. E aí tem a Copa, né? Olha aí, ó. O Paul George. Tem o álbum da Copa, né? Que aí a galera vai... A galera geral entra aí. Mas tem as cartinhas, cartinhas mesmo. E pra galera que quer começar, Cazé? Porque nós estamos puxando um bonde do colecionador BR, né? Cara, assim, eu falo às vezes pra galera, assim... Às vezes a galera tem a impressão... Que é a impressão certa mesmo, não adianta falar que é errada, porque é muito caro. De fato, assim, é caro, assim. Pô, você abrir uma caixa em maculhante é muito cara. Porque é um produto... Que é um produto high-end, um produto limitado. Mas, cara, tem muita carta barata, cara. Tem muita carta barata. Você pode comprar uma só e ir comprando e ir juntando se você, de fato, tem esse interesse. Existem coleções mais baratas também. Então, acho que assim, você tem que dar uma fuçada. Entrar no eBay lá e dar uma olhada. Bota algumas cartas pra observar. Não precisa comprar nenhuma. Vai vendo por quanto que elas estão saindo. Porque, assim, honestamente... E aqui, acho que eu falo pelo Gal também. A gente não tem muita noção de quanto que é as paradas. Não tem mesmo. Porque é um mercado muito novo. E, assim, é muito limitado. Por exemplo, o Gal tirou um Cristiano Ronaldo 1 barra 3. Quanto é que é essa carta? Não sei. Não sabe, pô. Não sabe. Não tem. A gente não tem essa noção. Então, assim, fica de olho. Tem muita carta legal. E aí, em algum momento, a gente tem certeza, né? Só tem vitoriosos no chat. Você vai ter grana pra comprar a carta do jogador que você quer. Mas, no momento, no momento, você vai ficar lá com esse básico, né? Ó, tão vitoriosos quanto essa assinatura aqui, né, velho? Olha lá. Olha lá. Olha aí, velho. Olha essa assinatura, cara. Olha essa assinatura, bicho. Ele botou isso pra assinar. Ele zoou o plantão. Eu não sei se você tinha visto essa, Pocão. É sua também, ó. Olha que irado esse Van Vliet, ó. Ô, louco, velho. É, olha aí, ó. Não é, ó. Ela é cortada, velho. Tem toda uma estrutura aqui de carta, ó. Vê se deu bem, Pocão. Praticamente todas as especiais aí, veio uma Van Vliet, velho. Beleza, velho. Agora vamos atrás de um Leonard e de um Lowry, velho. Tá. E aí já tá beleza. Eu tenho a camiseta do Siakam. Já estamos quase com o time inteiro do Raptors campeão 2019. Vitórios pra que time, Cazé? Eu torço pro Vasco. Já tá bom. Já tá ruim, quer dizer. E olha lá. Mas, pô, e a NBA? Que NFL você gosta? Na NBA eu... Na NFL eu torço pro Chargers. Que é melhor, mas eu não torcer pra nada, né? Não tá complicado. Cara, eu gosto... Assim, eu gosto do Lebron, sendo sincero. É, mas... É... Mas não tá legal também. Ó, ó porque não tá legal. É, é, é. Porque não tá legal aqui, ó. Mas eu não tenho um time, não. Eu não tenho um time, não. Ontem o Lebron, inclusive, foi mais um jogo ali que ele... Ele sofreu. Os caras nem entendem mais ele, velho. Só uma pergunta aqui. O caso é... Vai sair uma coleção de card da Copa? Então, tem... Pré-Copa, sim? É. A pré-Copa já saiu antes da Immaculate. Que era a Don Russe. A Don Russe. Que é o Road to Catar. É... Que o Gal, inclusive, tem aí. Essa carta do Gabriel Martinelli aí. É. Ela é uma carta do Road to Catar. E aí tem uma coleção da Copa mesmo. Tipo... Especial específico da Copa. Deixa eu ver se eu... Mas tem high-end também? Tem, pô. Tem carta... Tem carta que é cara, pô. Cara, o que eu tô desejando muito, que eu ainda não comprei. E que eu tô de olho aí nesse lance que o Kazé falou, né? De, pô, você coloca lá no ebay, aí olha o preço, aí vê por quanto que vende. Aí tem uma ideia mais ou menos quanto a galera paga, quanto tá safe. É uma assinatura do Pelé, né, velho? Do Pelé, velho. É, o Pelé... É. O Pelé tá muito caro. E... Mas você vai achar... Tem Don Russe do Pelé legal, assim. Que dá pra você comprar legal. O legal, assim, né? É caro, mas... É o Pelé. Eu tô vendo aqui o que eu tenho de Copa do Mundo. Eu tenho muito da Copa de 2014, cara. Muito forte também. Você mandou esse... Ah, da World Cup, né? Eu mandei esse vídeo aí que é uma... Não, mandei esse vídeo aí que é uma... Que é um cara abrindo uma eminência lá no ano passado. Essa aí é uma coleção bem... Essa aí é a coleção. Você tá vendo, Apocão? Ah, é o Saio. É o Saio. Tô vendo. É o Saio, né? Agora eu tô vendo. Vai indo lá pra frente que... Tem todo a... Ah, você vê os caras aí. Tem os mesmos caras que compram hoje e eles compram sempre. É verdade, né, velho? Mano, é um clubizão, né? É. Ah, olha a cara. Olha esse Maradona. Olha esse Maradona. Caralho, é uma maleta. Esse Maradona é junto do Batistú. É uma maleta. Agora que eu entendi. Eu comprei essa maleta aí. Vazia. É isso. Olha essa carta. É. Ele abre a maleta... Isso. E sai tirando as cartas. Ah, sai... As cartas estão meio que... Estão dentro, já é... Já vem no case? Ele não sabe o que tem dentro. Exatamente. Já vem no case. Meu amigo, cara. E quanto custa? Essa carta. É, então, isso aí... Na época, eu acho que essa maleta aí custava uns 100 mil dólares. 70 mil dólares. Com quantas cartas? Umas 10. É, aí, porra, só esse Maradona e Batistú. É o Batistú, né? É o Maradona e Batistú. É. É, que tava de costas. Já tá quase lá. Mas vem mais coisa aí, você vai ver. Pô, mas tem que vir, né, velho? Não vem o cara do... Não, tem... Do Aston Villa, o Vem. Não, não, não. Não vem o cara do Aston Villa, não. Olha esse Rivaldo, cara. Olha esse Rivaldo. Mas vem o Rivaldo aí, um de um aí, ó. Nossa, velho. Olha esse Rivaldo. Inclusive, inclusive, deixa eu até pegar aqui rapidinho, porque eu até mandei pro Cazé, eu não sabia que era dessa coleção. E, aparentemente, eu tava falando pro Cazé, falei hoje aí, o jogador mais underrated da história, o Rivaldo, cara. O Rivaldo é um deus... É, ele é desvalorizado aqui. Lá fora ele é mais valorizado do que aqui. Bem mais. Um dia vão reconhecer o talento do Rivaldo, velho. Pera aí. Né? Ah, eu posso falar como palmeirense que nós reconhece bastante, velho. Porra, Apocão. Pera aí, deixa eu deixar passando aqui. Senão eu vou... Eu comprei um Rivaldo, Apocão. Vou te mostrar, velho. E eu acho... Que legal. E eu acho que foi honesto, tá ligado? Pagou bem, pagou bem. Pagou bem. 15 reais. Ah, é. E um Guaravita. 15 reais é foda, velho. Não, mas pagou bem, pagou bem. Mas essa caixa aí é bonita, hein, velho. Esse Rivaldo que vem do cara é legal também, velho. Eu acho que nessa aí vem uma carta bem interessante. Nessa aí, velho. E aí é o seguinte, cara. Era... O spot, eu não lembro quanto é que era, assim. É muito caro. E aí é sorteado. Você não tem como comprar o do Brasil, por exemplo. Você compra o spot, ele sorteia e aí você cai com algum jogador. Ah, o spot é seu? Tipo... Ah, entendi. Entendi. Tipo assim, você... Calma, velho. Deixa que tá na sua live, velho. Aqui, ó. Tá até com o preço, inclusive, ó. Esse daqui eu comprei, velho. E é dessa coleção, exatamente dessa coleção. Tá justo, não tá? Tá justo. Olha esse rivaldo, cara. Olha esse rivaldo. Isso é uma carta que eu falei. Mano, olha essa carta, velho. Porra, velho. Vale muito mais a pena você comprar uma carta dessa e pagar mil do que você comprar uma caixinha dessa pra tirar o Modric. É, assim, por isso que eu falei. Eu recomendo as pessoas comprarem o que elas gostam. Se você tem uma grana pra brincar, aí você entra pra brincar. Mas é sempre aquela chance de perder gigante, né? A chance de perder gigantesca. Olha lá, ó. Tá vendo que aqui do lado ele colocou, né? Olha lá. Um, dois, três. Só tem dez, né? Será que é isso ou não? Ou tá aqui os nomes? É esses daqui, né? É esses dez. Isso aí eu acho que é pro filler. Isso aí eu acho que é pro filler. Mas essa caixa tem filler? Alguém não deve ter comprado alguns... Tem, pô. Se ele não vender, ele faz filler, pô. Por exemplo, o cara bota... Olá. Congratulado ao CD. Sorry for the rest of you. Eu não tô ouvindo a live. Ele falou que é filler? Ele falou que é filler. Caralho, quanto deve custar o slot pra entrar nessa brincadeira? Eu não faço a menor ideia. Eu não faço a menor das ideias. Mano, esse aqui eu não tenho a mãe. Esse daqui eu vou ver o Kazé comprando, velho. Esse aqui eu vou ver, velho. Eu tenho o Neymar da Eminence. Então, esse daqui a gente vai ver. Eu vou tá lá... Eu tô lá na torcida, porque, pô, cara... Você tem o Neymar dessa Eminence? Eu tenho. Você mostrou no cortes lá esse Neymar da Eminence? Ah, eu já mostrei esse Neymar um milhão de vezes, pô. Eu tenho muito Neymar, cara. É, então, por isso eu queria saber qual que é o dessa caixa, que é a caixa tensa, tá ligado? Não, ele tem uns quatro Neymar desse aí, nessa coleção aí. Aí, ó. O Rivaldo é tipo esse daqui. É exatamente o Bajo, só que é o Rivaldo, né? Só que esse daqui é um de um, né? Deixa eu te mostrar aqui, ó, Bocão. Tá vendo aí? Olha aí, no Discord. Opa, calma aí. Deixa eu ver que a gente vai pegar esse aqui pra ver. Calma aí. Ah! Nossa, velho. Aí é God, hein? Essa é maneira. É God. Porra, da hora pra caramba, velho. Porra, velho. É que o Gal tá... Olha aí, velho. Que coisa bonita, hein, velho. Aí é dois de cinco. Essa carta eu não achei, velho. Tem uma carta dessa venda, não sei se você já viu, Gal. Que é o Neymar e o Ronaldo juntos. Essa aí você vai acabar comprando. Eu já vi, eu já vi. F apartamento, F tudo. Mas é um valor muito caro. Eu não recomendaria você comprar. Cara, mas essa daqui, você não troca essa no cordão do pai? Que bateu na peça? É. Não tem, gente. Essa carta aqui... Mano, bateu, encostou na ferramenta, cara. Eu só troco... Porra, porra, não troco essa carta. Não tem como mesmo, velho. Não tem como, não tem como. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho um Neymarzinho com a camisa aqui da Immaculate, ó. De 2017. Não, mas aí não é o cordão. Não encostou na peça, né? Não. Essa aqui é maneira. Não. Olha lá. É lá do Sainz. É antiga. Pô, tem muita... Eu tenho uma... Eu devo ter umas 200 cartas do Neymar. Olha lá, é do Soccer Break também, né? Qual mais que tem aí? Vamos ver. Ó, por exemplo, a da peça do Cristiano Ronaldo. Você trocaria em qual? A da peça. Tipo, justo, justo. A peça... Pô, eu não tenho nada muito forte, não. Deixa eu ver aqui. É... O campeonato é muito forte. Ele começou com dois Neymar. Espero que pare por aí, então. A peça do pai... A Ana Beatriz, ela fica orgulhosa, né, velho? Não, ela fica numa alegria que não se contém. Quando ela vê as cartinhas, ela fica feliz, pai. É... Calma. Ó, eu tenho um... Eu tenho um... Ó, Neymarzinho nota 10 da Copa. Vai anotando, tá? Tá, tá. Do Copa do Brasil, ó, o jovem Neymar, tá? Bonita essa carta, viu? Toma, pra você. Toma. É esse, Neymarzinho. Calma. Isso daí, você comprou ele já 10 ou você comprou e mandou? Não, isso aí eu comprei ele já 10. Tá. Eu comprei ele já 10. Eu vou... Cara, olha isso aí, isso aqui é sacanagem. Olha só aqui, ó. Ó, um Neymar. Eita. Dois. Dois, Neymar. Três, Neymar. Quatro. Ué, tá. Cinco. Vai anotando. Vai anotando, vai anotando. Seis. Tudo pra você, Gal. Tudo pra você pela peça do pai. Não, não, não. Mas essas... Boa, eu vou fazer um altar aqui dele. Ele vai ficar com medo, velho. Nove, ó. Nove. Puta merda, e agora? Aí, filho. Não, essa... Tá me escamando, cara. Essas caras são básicas. Roberto Carlos autografado. Caramba, velho. Olha isso. Olha ele aí. Do Zenit, velho. Olha lá. Então, Roberto Carlos... Essa carta é do Fenerbahçe. Zenit é a coleção. Mas ele... Ele não jogou no Zenit, não. Ele jogou no... Sei lá onde ele jogou. Douglas Costa, aqui, ó. O homem que mais casa do Brasil. Olha lá. Olha aí. Tá no Grêmio ainda? Não, tá nos Estados Unidos. Aqui, ó. Ó, essa carta é legal. Essa aqui eu tô guardando. O Douglas Costa chegou aqui. Começou a focar. Um Vinícius Junior Rookie, ó. Ah, eu não sei o que aconteceu, Cazé. Que ele mandou um ADM, eu mandei ADM, não sei o quê. E eu falei assim, porra, quando eu estiver aí no Sul, vou ver um jogo do Grêmio aí com tu. Ele, porra, tá mais que convidado. Deu ruim, né? Olha lá. Deu ruim. Podia haver baixo do Grêmio. Aí, ó. Mais um dele, ó. Olha lá. É, isso, é. Aí você deu azar. Isso afetou o Grêmio, esse pá, velho. Isso afetou. Isso afetou diretamente o Grêmio. Isso afetou diretamente, velho. Tem aqui, ó. A seleção do 7x1 pra você, igual. Olha lá. Ah, Pocão, eu tô com uma seleção da Itália. Todo mundo quer essa carta? Mas eu quero pra caramba. Foi o que eu falei. Essa aqui eu quero pra... É de 2006, né? Não tem mais muita coisa. Então, eu quero. Eu quero pra caramba, pô. E o Kabum? Ó. O Neymar Kabum. Olha aí. O Neymar Kabum. Esse Rivaldo tá bonito, velho. Ele é quanto? Ele é de barra 10 ou barra 5? Ele é 37,50. 37,50. Olha aí. Ele não é raríssimo, não. Bonito. Eu tenho um Neymarzinho Black Gold aqui. Olha essa assinatura do Oscar, velho. O cara tem que assinar. Olha, ele fez um sorriso, velho. É bonito, pô. Quem que assina mil assinaturas e bota um sorriso? Ele é muito bonito, velho. O único homem é fazer gol no 7x1 pro Brasil. Histórico, né? Um negócio... É verdade. É. Eu não sei mais o que tem de bom assim, não. Ó, tem o, pô. Aqui, ó. Fernandinho. Olha aí. Fernandinho. Um homem que fez gol contra, né? Aí tem mais umas... Aí tem mais umas mais caras, assim, que essas... Você que acompanha futebol todo dia, Cazé. O Martinelli, ele é pica? Ele é... Assim, ele tem tudo pra ser um pica, né? Mas é muito difícil de prever, né? E por que ele não... Ele é muito difícil de prever. Por que ele não tá na seleção? Ah, ele é muito novo. Ele foi pra seleção olímpica, né? Pra posição dele, já tem uns caras fodas, já. Olha o Pelé aí, ó. Olha o Pelé aí, Apocão. Cu. Olha o Pelé aí, ó. Cu. Essa carta aqui dá pra você comprar mole, pô. Não de mim. Tá. Mas na internet, pô. Pô, essa aqui é mole pra você, pô. Pra mim, olha lá. Pra fazer dois The Last Dance. Dois joguinhos. Dois joguinhos The Last Dance. Olha essa carta, velho. Olha essa carta, Apocão. Pelé e Neymar. Cara, um negócio desse vale 100 mil dólares, velho. Não foca essa câmera horrível, né? Mas tudo bem. Eu vou falar. E vai valer mais depois dessa Copa do Mundo. Eu também tô achando. Eu também tô achando. É, chegou a Copa do menino, velho. Eu também tô achando. Ah, e aí assim, eu... Cara, tem muita coisa... Aqui, ó. Pô, uma pergunta com toda humildade. Eu guardei isso aqui, Gal. Olha lá. Eu guardei isso aqui, ó. Obsidian. Eu comprei uma Obsidian. Eu guardei a caixa, porque a caixa é muito bonita, pô. Essa do Pelé, Cunei, é de quanto? É quanto? Essa carta do Pelé, Cunei, Mar? É barra 5, é 10, 15? Ela é barra 20. 20 de 20. Pois é, 20 de 20. Cara, você não quer fazer rolo com o pai e o figo? Sem maldade, velho. O pai e o figo. O pai, o figo e o Espírito Santo. Porra, velho. Porra, novinha. Essa daí é 8,5. Mano, você não quer mesmo, velho. Mas eu tenho aqui pra você agora, Gal. Olha aí, velho. Mas é muito duro, velho. Calma aí, tem que surgir. Muito duro, velho. Olha só. Fala uma cidade. Fala uma cidade do Brasil. É... Cadê? São Paulo. Porque eu tenho dificuldade com São Paulo. São Paulo é estado. Olha lá. Eu troco agora por uma carta da cidade-sede de São Paulo. Não, não, não. Você tá escaneando, cara. Olha só. Olha que bonito. Vou até botar aqui igual a blogueira. Cara, você é tarado, velho. Você é tarado por carta. Quem que guarda uma carta da cidade da Copa aí? Isso daí é... Pra você mandar um salve pro chat, olha lá. Olha lá. Salvador. Salve pra Salvador. Tamo junto. Olha lá. Ponto Alegre. Salve Ponto Alegre. Olha lá, velho. Olha lá. Cuiabá. Salve Cuiabá. Olha lá. Bonito, ó. Não, é legal porque é do Brasil. Você não tem das outras Copas, tá ligado? Você tem? Não, não, não. Ah, tá. Não. Eu não seria tão idiota esse ponto. Não é que é possível. Parado, velho. É possível. Mas, enfim. Cara, deixa chegar. Deixa chegar. Eu tô sabendo que você tá se mudando, né? Tô. Você quer, de repente, um sofá mais legal, né? Eu tô tentando. Uma TV mais maneira, né? Eu tô reclusivo. A gente vai ver. Você vai reagir ao vídeo. Você pode reagir pessoalmente, mas depois reagir ao vídeo da casa, né? O problema, Gal, é o seguinte. É quando você começa a comprar isso aqui, ó. Nossa. Aí que é. Aí é. É legal mesmo de Pokémon, velho? É. É legal. É legal. Pra caramba, velho. É bem legal, Gal. Pô, ó. Já sei, Gal. Já sei. Dá pra colecionar sem jogar? Dá, pô. Dá mole. Você tem alguma muito boa de Pokémon? Tipo, alguma que o cara que joga, ele vai pagar um pau? Não. Muito foda, não. Mas então. Mas aí já é outro mundo. Porque Pokémon. Eu fico na dúvida. Se eu entrar numa PB Kids e comprar lá um pacotinho de Pokémon, pode vir a carta cara? Tá ligado, velho? Acho que pode. Pode. Eu já fiz isso. Eu entrei e falei que era pro meu primo. Pode. Aham. A vendedora ficou me olhando. Eu falei, ah, meu primo é viciado em Pokémon. Ele é viciado. Pô, mas aí como é que você vai saber qual que é, velho? Isso aí vai ser outra... Futebol você sabe. Olha essa que eu vou... Olha essa proposta, Gal. Olha só. Pelo seu CR7, pelo Figo, eu vou trazer aqui pra você, agora, toma, um Gabigol. Ó, brilhante. Tá sem palavras dele, é pouca? Olha só. Agora ele pensou. Agora ele pensou. Ó, tô na mente dele totalmente. Olha lá. Se tivesse o pet, não tem o petzinho, não vem com o cordão? Não veio. Pô, não existe um mundo que os caras aqui do Brasil fazem? Do Brasileirão, bonito, uma panina e faz, velho? É. É vergonha, né, velho? Preço acessível, né? Eu já falei pra... Eu falo isso na live, né? Tá andando, tá andando. Mas, assim, isso eu fico meio puto porque, pô, os gringos têm autógrafo do Pelé e a gente não tem, sabe? Isso me deixa meio triste. Porra, cara. Os caras estão comercializando carta nossa, mano. Tipo assim, nossa, entre as vezes, dos nossos craques e a gente não tem. Mas eu acho que vai chegar. Tem que chegar barato, né? Porque se chegar... É, mas tudo bem. Eu até entendo, por exemplo, pô, tem uns caras que chegam nesse nível. Tipo um Pelé, um Neymar. O cara vira um cidadão do mundo. Mas, pô, o cara podia. E quantos atacantes, quantos meias zagueiras aí que você queria do Palmeiras aí? Tem o, porra, um Ademir Dagui autografado aí, Apocão? Cara, assim... Não, pô, não é? Aqui no Brasil... Um dinamite aí, ó. Pô... Não é? Não, aqui no Brasil a gente tem uma desvalorização dos ídolos do passado muito grande. Então, você ainda valorizaria esses caras financeiramente mesmo. É? Você daria dinheiro para esses caras, eles autografariam as cartas, o dinheiro iria para eles. Pô, olha que irado que seria. A gente ia conseguir ter uma galera, tipo assim, um grupo de colecionador BR mesmo, que ia entender. Pô, eu ia entender o valor de ter um Marcelinho Carioca, um Crack Neto, tá ligado? Eu ia entender. Pô, autografado, pá, não é? Isso é maneiro. Isso é maneiro. Não precisa ser muito longe. E assim, cara, mas vou te falar, Gal, a Panini tá vendo. Não adianta. Tá vendo, tá vendo. Tá vendo agora. Nesse momento, a gente deve estar vendo agora. Deve estar. Se não tem, alguém vai mandar. Alguém conhece, alguém que trabalha lá. Alguém que tá assistindo aqui, conhece alguém que trabalha lá, vai mandar um salve, velho. Pô, vocês estão de brincadeira, cara. Tem que ter, tem que ter. Mas vamos negociar, Gal, vamos negociar. Pô, quando chegar aí, vai ser muito bacana, Gal. Vai ser muito bacana. Vai ser muito bacana. Vai ser não. Então, minha coleção está em construção nesse momento. A da Apocão também, velho. A da Apocão também. Inclusive, a Apocão tá se envolvendo com o rolê lá da Tops, né? Alô, Panini, se ficar buscando... Tops é bacana. A Tops já tá em contato com a Apocão, tem o contato aí, né? Não é isso, Apocão? Alô, hein, galera? Alô. Olha só a galera que tá na live aí, querendo melhorar esse mercado de cartas do Brasil, hein? Olha aí. Pô, não tem um tafarelo. Mas, legal, eu me envolvi muito por causa que eles fazem a da Fórmula 1, né? Que é uma que eu gosto bastante. Mas a Tops tem várias de futebol, essa que eu mostrei do Anso Fátio, bonitinha, é de futebol, velho. E eu vi, assim, que o pessoal respeita, não é um bagulho... Vou fechar aqui, hein, Gal. Tá. Aqui o vídeo. O pessoal respeita, velho. Pra não ficar assustando a galera. Não é? Não, a Tops é grande, pô. A Tops é bem grande, bem famosa. A Tops é grande. Mas é isso, porra, são... Ô, esse papo de cartinha já são uma da manhã, cara. Eu tava com o sono. O Apocão tava fechando a live. Nós ficamos aqui, velho, pra abrir um case. É muito viciante, né, cara? Cara, pra abrir um case, a gente enrolou uma galera aqui, velho. Vocês tão malucos. O Cazé, eu sei que ainda vai mais longe. Você, galera, ainda vai mais longe, que você fica acordado mais também. Eu tô morto de cansaço, porque eu comecei hoje às 7 da manhã. Mas eu tenho certeza que eu vou tomar uma ducha e abrir o eBay, velho. Eu já sei que eu vou fazer. Isso é o pior. Cara, é complicado. É foda, velho. Cara, hoje vai ter lá o break. E eu tenho certeza que o Sai, ele vai ter colocado... Ele viu que o Cazé comprou. E ele vai dar um jeito de colocar uma carta por dentro do negócio lá de tanta dó.